Bem-vindos com a Luna Cozinha! Hoje eu vou fazer uma tortinha, gente, deliciosa! Tipo uma empadinha doce, vai ser de ganache de chocolate com morango. Vai ficar uma delícia! Antes disso, aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de se inscrever quem não é inscrito, ativar o sininho de notificações e compartilhar com quem vocês quiserem, tá bom? Vem comigo! Olha, vamos precisar de morango da fruta cortadinho, raspas de chocolate, creme de leite, manteiga ou margarina, e duas gemas e farinha de trigo. Lembrando a vocês que todos os ingredientes vão estar certinho na descrição. Então, para fazermos a nossa tortinha, para a massa, vamos utilizar a farinha de trigo. Aqui eu tenho duas xícaras de 240 ml cada. Vamos utilizar cinco colheres de sopa de manteiga ou margarina. Então, a gente vai mexer essa massa, gente. Ela fica bem bonita, bem amanteigada. Fica uma tortinha saborosa. Ó, as duas gemas. E vamos lá, gente. Aqui, ó, é mão na massa, tá? Então, vamos mexer bem, até ela ficar bem... Tipo uma empadinha mesmo. Fica deliciosa, gente. Vamos amassar bem, até agregar todo o ingrediente. Olha, depois de bem amassadinho assim, ó, fica bem amanteigada, tá vendo? Agora, a gente vai colocar nas forminhas, gente. Agora, a gente vai espalhar e vamos forrar toda a forminha, tá? Então, só fazer assim, ó. Pode ser numa forminha de alumínio também, tá? É que eu só tenho essas forminhas aqui, gente. Então, vamos forrar todas elas, uma a uma. Depois de termos colocado toda a massa dentro das forminhas, agora a gente vai colocar para assar. Olha, eu coloquei dentro de uma outra forma, gente, para evitar de queimar, tá? Então, vamos assar por mais ou menos uns 20 minutos. Olha, gente, agora é só desenformar. Tá vendo as casquinhas da nossa tortinha para poder esfriar? Enquanto está esfriando, a gente vai fazer já a ganache. Vai pegar os 200 gramas de chocolate bem picadinho. Esse aqui é fracionado, tá? Vamos levar agora ao micro-onda de 30 em 30 segundos até derreter. Levou um minuto e meio. Botei 30 em 30 segundos, gente, ó. Derreteu já o chocolate. Agora a gente vai colocar o creme de leite. Eu vou colocar, gente, os 200 ml de creme de leite, tá? Vamos mexer bem até incorporar o chocolate com o creme de leite. Depois de bem mexido, bem incorporado, a gente vai levar agora à geladeira para poder esfriar bem, para a gente poder rechear as nossas tortinhas. A ganache ficou bem firminha, tá vendo? Esperei gelar só um pouquinho, gente. Agora a gente vai encher as forminhas, ó. Então, a gente vai uma a uma, enchendo assim as forminhas. Não precisa encher muito, gente, porque a gente vai colocar o morango, ó. Uma a uma. Aí a gente vai colocando o morango para ficar bem bonito e bem gostoso, olha. Tá vendo? Vai fazer tipo uma barquinha. Olha que linda, ó. Então, vamos fazendo assim com todas eles, enchendo as forminhas. Olha como é que ficaram lindas, gente, as tortinhas de ganache de chocolate com moranguinho por dentro. Olha. Espero que todos tenham gostado dessa minha receitinha. Joinha para fortalecer. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Mil beijos e até a próxima receitinha. E eu vou ficar aqui, gente, ó, degustando essa deliciosa tortinha. Tchau, tchau. Muito obrigada.